A palavra de hoje, tão linda, conhecida por muita gente, está em Filipenses 4,13 e fala Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente coloca esse versículo em prática, ninguém segura a gente. Porque é Jesus que nos fortalece, o tempo inteiro. Muitas vezes a gente pensa até que vai fracassar, mas a gente esquece que Ele segura a nossa mão com a mão direita poderosa dEle. E de fato, quando a gente está no meio de um desafio, quando a gente tem um obstáculo e a gente pede força para Deus, a gente sente essa presença maravilhosa. E como é bom a gente entender que é Ele que nos dá força, sabedoria, coragem. Peça sempre. Aliás, a Bíblia fala que toda vez que a gente pede sabedoria a Deus, Ele dá livremente a todos os que pedem. E acredite, você pode todas as coisas nele, porque Ele te fortalece. Agora, quando a gente fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é quando a gente anda em Deus. Eu digo que a gente tem hábito de falar assim, vai com Deus. Mas ir com Deus eu acho que é pequeno, né? Porque é como se a gente estivesse pegando a mão de Deus e vai junto. Não, a gente vai em Deus. A gente pode todas as coisas nele, porque é Ele que nos fortalece. Então, andando de acordo com a vontade dEle, obedecendo, fazendo as escolhas, como se você fosse Jesus, o que Ele faria no seu lugar? E aí, de fato, você vai ter uma vida cada vez melhor. Eu acredito nisso. Acredita? E aí, de fato, vamos lá. Obrigado.